Oi, meu nome é Erika, eu sou do quarto ano do Colégio Piratini, e hoje eu vim apresentar a lenda do boi tatá, que vem da palavra indígena, que significa cobra de fogo. E falam que a origem dela aconteceu numa noite muito escura, que todo mundo estava morrendo de fome, infelizmente, ou de frio, por causa que estava muito escuro e não dava pra ir lá pegar lenha ou matar animais para comer. Daí, nessa noite, depois de um tempo que já era pro sol ter nascido, mas não nasceu, começou uma chuva, parecia que nunca ia terminar, e começou a alagar. Daí, dentro de um tronco, existia uma cobra que estava ali hibernando, como se diria. Daí, os animais começaram a morrer afogados, infelizmente. E os seus olhos começaram a brilhar, por causa que era do último dia em que eles viram o sol. Daí, a cobra teve que comer os olhos para se alimentar, e também por causa que era a única fonte de comida e visão. Daí, ela comeu todos os olhos, pelo que ela enxergou. Daí, ela começou a brilhar, brilhar mais do que um sol. Seus olhos pareciam mais do que três faróis juntos. Daí, depois de um tempo, os caçadores de animais começaram a contar relatos de encontrar essa cobra. E, depois que surgiu a lenda do Boi Tata, falaram que tinha uma maneira de não pegar, não morrer por ela. Era fechando os olhos, se trincando a expressão e não correr. Por causa que, se você correr, ela acha que você está fazendo alguma coisa errada e que está tentando fugir. E essa, meio que pra mim, a história do Boi Tata.